Tem na água? Eu também vou esperar aqui. Você vai entrar aqui também? Vai, vai lá. Eu te louco também quero encostar na água. Você veio até aqui com medo de descer aqui? Ah, eu tenho coragem. Vem, tem problema não. Não tem nada. Não, espera não, mas pode fazer nesse pau? Pode. Cuidado, mas segura nas pés. Eu não consigo. Senta, filha. Senta o bumbum aí. Isso, senta aí. Ah, eu tô presa. Isso, agora vai. Você vê quanta água que tem. Nossa. Vem até aqui. Passar o meu filho na foto. Ah, mas eu tô presa. Isso, chama o aniquitalo. Aí, passa, mamãe. Aí, ó. Que legal, hein? Depois é eu. Depois só eu. Depois é eu. Ah, gente, vai ser o nome da caverna. Ah, é. Pronto? Tchau. Tchau.